Olá, amigos da casa! Estamos começando mais um programa Panelaço, um programa sem crueldade animal. Dez anos, hein? E graças à Darkside Books e graças também à MCT, estamos aqui vivos sempre, trazendo toda semana alguém muito legal pra tratar uma ideia aqui pra comer um rango vegano. E dessa vez eu trouxe a Tamiris! Olá, Tamiris! Prazer, gente! Ai, que ótimo! Tamiris Rocha, filho do Sabotage, mantendo ela o legado do pai, né? Sim, sim. E aí? A gente continua levando aí o legado do Sabotage pra todos os fãs, amigos, a família também. Acho que é a maneira que a gente consegue conectar os fãs, os amigos. E tem muito fã, né, meu? Tem bastante. E um disco só, né? O filme, meu, rendeu tanta coisa, né, cara? Explodiu, né, meu? E assim, o que tem de fãs de 16, 15, 14 anos? Faz 21 anos que ele faleceu. E assim, quem entra no inbox do Sabotage pra se declarar assim é fantástico. Demais, né? Porque eu ouvi, né, com os avós, os pais, os tios, e cresce ouvindo a Sabotage e aí se torna fã também. É, eu tenho saudade. Imagina você. É, verdade. Você já comeu comida vegana já? Já, já. Já se curte? Eu curto. E a primeira vez foi com vocês. Ah, olha só! Que mal! A primeira vez foi com vocês. Que demais! E aí, gostou da primeira vez? Gostei. Muito bom. E dessa vez aí, quem eu trouxe aqui, o Miguel Luz. E aí, Miguel? Beleza? Como é que tá? Onde você trabalha, cara? Eu trabalho hoje pra mim, assim. Ah, é? É, no corre mesmo. É, eu cozinheiro autônomo. É. E trabalho também em ocupações, institutos, dou aula pra crianças de 7 a 17 anos também. E aí, é extremamente vegano o bagulho? Extremamente vegano, assim. É, né? E de que vamos comer o que hoje? Hoje a gente vai fazer uma polenta cremosa com ragu de cogumelos. Aí a gente vai usar dois tipos de cogumelo, alguns temperos brasileiros aí, bem gostosos. Vamos comer bem, hein? Sim. Vamos comer bem! Valeu, velho. Valeu. E nessa felicidade toda com ragu de cogumelos e o cacete, começamos mais um programa. Olha, é laço. O cacete foi. Cacete foi. Cacete foi. Meu, boqueirão ou canão? Canão ou boqueirão? É, é essa a grande pergunta que tá no ar aí, cara. Muitas pessoas acham que nós somos do canão, mas eu cresci no boqueirão. Meu pai foi pra lá, eu tinha uns 5, 6 anos de idade e nós estamos lá até hoje. Porque o canão, ele foi removido, né? Pra fazer... Tipo assim, eles estavam tirando as favelas pra fazer Roberto Marinho. E aí a gente tivemos que mudar. É o canão lá no Brooklyn, né? Lá no Brooklyn. E a boqueirão é no Ipiranga. Isso, no Ipiranga. E qual que é a sua lembrança mais remota, assim, de morar na favela, assim? É, assistividades que tem, ações sociais que tem dentro da favela, a união dos moradores. Então isso marca muito a gente que mora lá dentro, assim, isso marca muito a gente. Legal, né? Esse legado do seu pai fez você virar cantora, empresária e líder comunitária, cara. Sim, sim. Como é que é o lance de ser líder comunitária? Quando eu era menorzinha, meu pai, ele tinha esse projeto, né? Dentro da favela, ele tinha um barraco de madeira. E a primeira ação social que teve lá, a primeira atividade que teve nesse barraquinho foi aula de capoeira e axé. Na época o axé tava, né? Bem em evidência. E aí eu cresci, né? Vendo essas atividades, tudo. E meu pai sempre queria fazer algo voltado pras crianças dentro da favela. Pra trazer cultura, né? Mais acessibilidade. E aí eu cresci com isso, vendo isso. E aí aquilo gerou algo profundo dentro de mim e eu quis fazer isso também lá dentro. E eu tive muitas oportunidades de fazer muitos cursos. Vários projetos sociais que tinha dentro da favela, então eu fiz inglês, espanhol, computação. Que legal, né? Bastante coisa que... Assim, tudo que tinha. Até aula pra você pintar um pano de prato, eu fazia parte, crochê. Tudo que tinha, eu fazia parte. Então isso ajuda muito. Ajuda você, tipo, no seu currículo lá fora. Você aprender a fazer as coisas dentro da sua casa. Então, e aí foi gerando isso dentro de mim. Cresci e falei assim, por que eu não faço? Porque eu também não gero essas oportunidades, como eu tive. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos através de tudo isso aí que eu vivi. E é dificante, né? Você ajudar as pessoas, cara, né? O pouco que eu faço, eu já me sinto bem pra caramba. É. Quando o seu pai morreu, cara, quantos anos você tinha? Eu tinha oito. Oito? Oito anos de idade. O que você lembra disso aí? Eu lembro do dia do acontecimento. Eu estava, a gente estava se arrumando, e o meu irmão, a gente estava se arrumando. Essas são minhas lembranças. A gente estudava de manhã no Rubens do Amaral. A gente entrava umas sete horas, seis e pouco, dentro da escola. Eu lembro que quando a gente se arrumou, o Diego, que era o final do bola, ele era pelo todo meu pai na época, ele foi lá em casa e falou assim que a nossa mãe tinha mandado a gente ir pra casa dele. Ele morava, tipo, doze barracos do nosso. E a gente achou, eu achei estranho porque a gente nunca faltava na escola. E por que faltar aquele dia? A gente já estava com o uniforme, e aí a gente foi da casa do pai, do Diego, né? O Gato Félix, também final do Gato Félix. E aí a gente estava, sentou na sala, a televisão estava ligada. E aí, tipo, a gente viu que o que estava... Eu vi que estava aquele clima muito difícil, muito estranho. E eu falei, meu, deve ter acontecido alguma coisa, a gente nunca falta. E minha mãe pediu pra eles ficarem com a gente. E isso, o bola deixou a gente, foi pro hospital, né? Não tinha avisado nada. O recado da minha mãe foi, não fala nada pra eles. E aí, a gente está sentado na televisão, entrou uma reportagem. Aí o rapper de sabotagem, aí o pai dele... O cara sabendo... Não, isso, que assim, quando ela foi avisar, desigou a TV. Parece que desigou a TV, mandou a gente subir pro quarto. Aí o pai dele, o Diego falou, tá muito cedo, sobe lá pra cima, vão deitar, descansar um pouco, se estiverem com sono. Quando a gente subiu a televisão lá, a gente se matava ligado. Aí não teve jeito. Não teve jeito. Então a notícia veio através da televisão. E aí a reportagem já entrou, o rapper de sabotagem foi assassinado essa manhã, um crime sem explicação. Foi falando aquilo, aquela informação. E eu lembro da gente ficar parada, se olhando pra televisão, e nós se olhou, é nosso pai, é. Pra gente saber quem estava falando dele. Sim. E aí, foi um choque. Eu, ao mesmo tempo que vocês estavam lá na favela, eu estava num spa, né, que eu tinha um... Era amigo de uma senhora, ela me deixava ficar no spa lá, e eu estava lá no spa, e eu vi também pela televisão. Caramba. Você me disse também pela TV. Aí eu fui chorar no banheiro. Eu tive que chorar no banheiro, cara, porque foi muito duro esse golpe. Aham, sim. Vocês tiveram uma história, né, Diego? Porra, mas era meu amigo, não é que era meu amigo, mas era quando a gente se encontrava, era sempre uma festa. E era de verdade, né? Era sempre uma festa, sabe? Eu era fã dele, tá ligado? Eu estava contando pro Sandrão aí, quando eu conheci o Sabotage, foi por causa do Yo Raps, um amigo meu, que o finado japonês, pegou e gravou no VHS e me deu, e eu aprendi a cantar. O Rap é o Compromisso. Sim. E quando eu encontrei com o Sabotage no U-Turn, que era uma casa noturna que tinha aqui na... perto da Paria Lima, ali, naquele bairro de boia ali, e eu cantei a letra pra ele, aprendi a letra, e me ficou, hein? O Gordão sabe... Deve ter pirado. Não, é, porque naquela época eu já era bem famoso, né? Sim, sim. E ele estava começando, cara. Ninguém conhecia o Sabotage, cara. Eu já sabia a letra do cara, velho. Por isso, ele é o que eu... Ele achou o máximo, cara. Achou o máximo. Toda vez que eu encontrei com ele, foi... Por isso que eu senti tanto a morte dele. Que filha da puta esse cara que matou ele, né? Que inveja, meu. Verdade. Então... É parceiro dele, o que é? Não tenho explicação, porque assim, ele tomou quatro tiros pelas costas, né? Tipo, ele foi deixar a minha mãe no serviço, minha mãe estava às cinco horas da manhã, ela era ajudante de cozinha. Ele deixou ela e ele estava voltando, que ele ia... Ali ele tinha um evento, um show, no Fórum Social do Rio Grande do Sul. Ele era a atração especial do evento. Então, assim, tinha combinado com toda a equipe dele eles se encontrarem no aeroporto de Congonhas. Que ele ia viajar, né? Ele ia pelo avião dele para o Rio Grande do Sul. Então ele deixou a minha mãe e foi nessa volta que pegaram ele. Mas ele vinha sofrendo uns atentados e indo para alguns shows. É Inveja. É. Inveja, pô, o cara pega o danço de um disco lindo, cara. Aí pega, faz filme. Dois filmes, ganha o prêmio TUS. É. Melhor personalidade, melhor som, é verdade. Os manos da Inveja Mata mesmo, hein, cara. É. Que terrível, cara. Ele estava estourando, né? É. Ganhou vários prêmios, participou do Invasor, o Carandiru. É, então... Ganhou trilha sonora, melhor trilha sonora de filme. Estava ganhando muitos prêmios. Beijou a bunda aqui da Cadillac. E o Carandiru, verdade. É, o Carandiru, cara. Que foda, velho. Ele estava vindo como um meteoro aí. O que você acha que... O que você estaria fazendo hoje? Você consegue imaginar, cara? O sucesso da Interrede? Sabe por que eu não consigo imaginar? Porque meu pai, ele era muito loucão, né? Então, assim, na época ele já fazia... Já cantava pagode, ele já cantava rock, ele já... Ele, sabe, ele misturava muito. Ele ouvia de tudo dentro de casa. E, assim, muitas pessoas não sabem, mas ele ajudou muito nos bastidores do Carandiru. Sabe? Ele ajudou muito os atores, como falar, como o pessoal da favela fala, como se comportar dentro da cadeia. Mudaram muita coisa ali na fala dos atores. Sim, lógico. Então, ele estaria fazendo, dirigindo filmes. Eu acho que ele estaria fazendo coisas que a gente nem imagina. Porque ele era isso, sabe? Ele sempre falava assim, todo rapper que escreve fará livros também. Então, ele tinha ideia até mesmo de fazer um livro. Por isso que a gente também está fazendo já essa ligação. A gente está... Precisa, né? Isso, a gente está fazendo livro, vai ter o filme. Bom, é... Contribuações de projetos novos aí. Sabotagem é uma marca. E é a marca da família de vocês, né? Sim, sim. É o legado dele. Muita coisa vocês estão lançando agora, né? Assim, roupa, música, vai vir livro, filme. Você precisa usar até em show holográfico. Já pensou ou não? Por que isso está em show holográfico? Ele é novo? Ele está arrepiado, cara. Ele está lá na frente para aceitar a emoção. Vem com aquele cabelinho de petuxinha dele, cara. Cantando. Aham. Puta, que coisa todo arrepiado, velho. Da pessoa, né? Pode, né? Vai ser emoção. Acho que, meu... Nem eu sei como seria. Tipo, deixar todo mundo sentado e aí, de repente, ele aparece no palco cantando. Eu lembro que eu fui no lançamento daquelas músicas, né? Que cada um DJ fez. Sim, sim, sim. Não lembro de fora. Onde foi isso mesmo? Foi no Teatro Municipal? Foi. É. Teatro Municipal. No subterrâneo, não foi? Isso, lá mesmo. Essa festa, cara. Foi meio... O segundo CD que foi lançado por nós. A gente já tinha gravado tudo. O canal foi tão bom. Várias músicas. E aí, a gente fez esse lançamento. E agora, e se pintar os lances de... Ou vocês acham legal fazer isso? Pegar inteligência artificial e colocar a voz dele e fazer um... Ou ele fala, faz um sabotagem aí. Boa. Seria bom. Você acha legal isso? Eu acho que seria legal. Para vocês é legal, né? É, porque gera mais conteúdos, né? Gerar mais conteúdos. A gente fez algo parecido com o Neural. Ah. Neural, né? Uma moça chamada Neural, junto com a RZO, onde a máquina... A gente passou... Jogou todas as letras de sabotagem, as que foram lançadas, as que não foram lançadas. E aí, a máquina, ela pegou toda aquela informação de todas as letras e fez assim, ó. Se ele estivesse vivo, ele cantaria isso aqui hoje. E aí, lançou de volta e a gente fez essa música Neural, é. É bom? Pois vocês ouvem, Neural, no YouTube. Tem no YouTube? Tem no YouTube, chamado Neural. Sabotagem RZO. Eu ouvi isso aí, cara. Aham, Neural. Ficou bem legal. E o que mais? Roupa, né, também? Roupa. A gente tem... A Merck, né, faz sabotagem. E... Tipo, tem sido um sucesso, né? As pessoas gostam de estarem nos shows e em shows com a camiseta, com o rosto, o nome. É muito forte. Manda pra mim. Com certeza. Mandar os presentes, sim. E a gente também tem a taca bem bolada também. Tem as sedas. Você também não tem as sedas, não acredito, não. Você não tem as sedas? Do sabotagem. Eu ganhei. Ah, tá. O Fabrício me mandou uma caixinha de seda, cara. É, eu ganhei. Fiquei, eu também quero ter. É, a gente vai criando esses conteúdos, porque os fãs gostam, né? Sim. É tipo quando também você tem um pouquinho de sabotagem dentro da sua casa, vestir. É. Podia falar pro Ferretti fazer um bonequinho do chão de sabotagem. Nossa, é verdade. É o bonequinho do João Gomes Ferretti que fez, ó. Olha. Sensacional. Nossa, João. É, e dá pra pedir pro meu amigo Magneiro Lau de fazer um, né? Um, estilizar um sabotagem com aquele cabelo típico dele de pituxinha. Nossa, sim, sim. Falou? Ia ficar sensacional, cara. Dá marca registrada o cabelo, né? É, porra. Demais. Quando eu vi ele com aquele cabelo, eu caí de costa, cara. Caralho. O que você achou de impacto quando você viu a primeira vez? O ele? É, com aquele cabelo dele. Ele tava com o cabelo ou ele tava de tensar? Não, eu tava com o cabelo. Eu viro de trança e viro com o cabelo. Quando eu viro com o cabelo foi na U-Terno que eu fiquei, caralho, cara. Sabotagem, isso é foda, mano. Ele ouro, gordão e rola. E ele não tinha os dentes, né? Não tinha os dentes, né? Não tinha os dentes. Ele tá. O lado do muro e perdeu. É o maior visual, eu achava. Aham. É a marquinha também. É o maior ladrão. E aí, mano? Sabe? Como é que é? Tô pela ordem, banguela. Banguela. É, aí eu fui na U-Terno e tal. Aí, numa outra mão que eu fui na U-Terno ele tava lá, cara. Ele tava de trancinha e de dente. Já tava com o dente. Só que ele tava dentuço, cara. Aí eu fiquei... Era estranho, né? Ver ele com o dente. Caralho, essa batagem é muito engraçada. É um foda, assim. Ele ficou meio mordido, né? Então, a gente tava bem recente, então. A gente acabou de colocar o dente. Acho que no mesmo dia, eu acho, cara. Ele tava muito dentuço, cara. Não sei nem falar direito. Ficou sensacional. Vamos falar um pouco de você, também. Eu lembro que a Vivi foi uma mulher presente na linha de frente na pandemia, cara. Ela sempre falava de você, cara. Que você era ela e mais algumas garotas mulheres aí. Sim, sim. Vivi arrebentou na pandemia. Linha de frente. Como é que foi, cara? Meu, foi muito louco porque, assim, a ordem era assim, ninguém sai. E, assim, lá dentro da favela é um barraco com 14 pessoas e um cômodo. Não dá, né? Entendeu? Uma bomba de Covid. Isso. E, assim, são avós que criam os netos, que os pais são vários de craque. Então, assim, você vê a necessidade das pessoas de precisar comer, de não ter comida. Sim. E as escolas, que nem agora as que estão estudando, elas vão pra escola, elas estudam, mas elas comem lá. Elas tomam café da manhã, elas almoçam. Então, isso meio que facilita pra dentro de casa elas só jantarem porque o pai não vai ter o café da manhã todo dia, nem o almoço. Só vai ter a janta. Então, na pandemia, isso aí foi ficando muito difícil dentro das casas porque os pais viam os filhos pedindo comida e não tinham comida. Então, essas ações ajudam muito as pessoas. Então, assim, a gente viu, a gente estava lá, a gente via a necessidade das pessoas. A coragem das mulheres na pandemia, de sair aí, porque a Viviana torre rico ali. Sim, sim. E a Viviana, assim, ela, quando, tipo assim, a gente precisava, ela já vinha. Tipo, sabe? E, assim, ela, um dos meus melhores braços, assim, dos meus projetos sociais é a Viviana. e ela sempre está nas minhas ações sociais. Esteve presente com a gente na pandemia e a gente fez uma entrega de mais de 10 mil cestas básicas lá no papel do Boqueirão. Tô ligado. Porque a necessidade era muito, muito grande. Ainda é, né? Mas, assim, na pandemia estava pior porque estava tudo fechado, ninguém tinha dinheiro e, assim, a maioria dos pais são coletores de reciclagem, não podiam sair. Então, a gente via a necessidade. Eles iam chorando na minha porta pedir alimento. As crianças iam chorando pedir alimento. Então, essas ações, elas ajudam muito, muito mesmo a tirar muitas pessoas da fome. Parabéns, parabéns pra você também, o Torrico. Parabéns mesmo. Embaçada demais. Embaçada demais. Ela é fantástica. Tem mais, a Sofia também, né? Sofia Abzilhiatti, a So também, a Sofia também. Sofia, cara, a mulherada aí. A gente vestiu a camisa e fomos pra cima do problema. Legal, legal pra caramba. Tá com fome? Tô. Olha o cheirão de alho. Olha o cheiro. E aí, mano? E aí, João? Olha o cara tá fazendo bagulho aqui, caralá, que bonito, mano. Tá ficando um fantástico. Putz. Você também, você também errando? Eu também tô com a boca na boca, então eu vou esperar ficar pronto e vamos comer. Tá bonito, hein? Ficou legal, João? Ficou lindo, cara. E o cheiro tá muito bom. Esse tá bom, hein? É, vamos provar aí. Vamos ver se deu certo. Sabe o que me contaram, cara? Me contaram que você faz cachaça, cara, verdade? Eu faço cachaça. Tem um alambique na sua casa? Não. Não? Eu tenho um fornecedor, né, de um alambique que vende três corações de Minas e aí eu tempero essas cachaças, faço todo o processo dela ali de sabores e coloco, geralmente, ingredientes brasileiros. Cachaçaria Menina dos Olhos. É o nome? É, é o nome. Põe aqui, Menina dos Olhos. Tem Instagram? Tem Instagram, arroba Menina dos Olhos Cachaçaria. Vamos comer, então. Tá, menina, você tá preparada? Estou preparada. Estamos preparados. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, já. Vamos lá. Tá com uma cara que tá uma delícia. Porra, velho. E aí? Ai, que bom! Tá bom, hein? Tá maravilhoso, cara. E aí, também? Parabéns. Obrigado. Que delícia, velho. Gente, realmente, é uma delícia. Perfeito, cara. Muito bom. Esse anguzinho tá bom também. Uma vez eu tava em BH, aí fui num bar, não tinha nada vegano, nada. Ah, tem um anguzinho aí. Aí eu fui, tá uma delícia. Tava bom. Eu fui pra caralho comi umas tigelinhas, me manda outro, eu comi três angus. Aí no final, falei, e uma coisa, como é que é feito esse angu? É que é com banha de porco. Nossa! Depois que já tinha comido. Ah, meu, foda, cara. Aí foi, né? Ah, esse pouco tempo atrás, aí também eu tava no show do Rato de Porão, aí o Laopoldo falou assim, ó, isso aqui é vegano, isso aqui não é. Aí tá bom. Aí chegou, fui comer um hambúrguer, assim, cara. Caralho, que delícia, a porra desse hambúrguer, tá foda, né, os hambúrgueres veganos hoje em dia, igualzinho carne, né, meu? Cara, eu comi, eu comi, aí o cara, era o hambúrguer de verdade, cara. Comi quase inteiro, assim, não comi inteiro, mas comi quase inteiro também, cara. Acontece, cara. Acontece. Otamina, esse projeto aí, Todo Somos Um, cara, cuida de muita criança, né? É, a gente, a gente atua ali com 1.200 crianças, então a gente faz trabalhos sociais com elas, e aí agora a gente tem um centro cultural de sabotagem, então, o Todo Somos Um, ele atua mais na parte social, e o centro cultural de sabotagem atua mais na parte cultural, então a gente tem aula de música, boxe, tem oficina de DJ, grafite, o centro cultural. E a parte do Todo Somos Um, a gente faz umas festas, todas datas comemorativas, dia das crianças, Páscoa, Natal, a gente faz Natal sem fome também, como as duas de ruas, entrega de cesta básica, informação de casas, tem dois projetos que fazem essa atuação, e a gente começou atendendo as 1.200 crianças, hoje a gente atua atendendo os avós, os pais, adolescentes grátis. Esse legado de sabotagem, assim, é muito foda, cara, puta, mano, né? Porque eu fiquei sabendo também a história do seu avô, que você encontrou ele, o pai do Sabota, cara. O Júlio Alves. Seu Júlio Alves? Tem uma música, existiu, meu avô e meu tio, né, meu pai fala, agora se não deram só o Júlio e o Paulinho, realmente, tem o Júlio, o meu avô, e o Paulinho, o irmão dele. O meu avô, eu não tinha, a gente não tinha notícias dele, então, primeiro, ele tinha falecido há muitos anos. Faz quatro anos que ele mora comigo, né, o Júlio, e faz cinco anos que a gente descobriu que ele estava vivo, né, contando com esses quatro que ele estava comigo, e foi assim, foi uma surpresa. A gente descobriu que meu avô realmente estava vivo e ele todo o tempo sabia onde a gente morava, porque quando eu fui me encontrar com ele e a pergunta dele foi, você ainda mora lá no Boqueirão? A gente sabia, o tempo inteiro, mas só que nunca foi lá, velho. Só que nunca foi lá. Isso, acredita? E assim, o meu avô tem esquizofrenia paranoide, né, então, às vezes ele tem esses picos, mas ele é bem lúcido, ele anda, fala, sabe, às vezes ele tem esse pico alto de esquizofrenia, mas assim, ele é lúcido porque ele faz sabotagem, quem foi em sabotagem, sobretudo. Sabe tudo. Realmente tudo, saudável, tenho 78 anos. E neta, hein? Aham. E neta. Ele mora comigo. Cara, bom, é um final de vida feliz, né, meu? Bem tratado, cara, né? E você, Miguel, você também faz também, né, nas correrias sociais? Faço, faço, João. Eu trabalhei numa associação educando mais de 500 crianças aí em situação de vulnerabilidade no Imbro das Artes. Hoje, me dedico também a corpos dos acidentes, né, a população LGBT, eu sou homem trans, e também a regressos do sistema penitenciário. São dois trabalhos que eu faço, eu consegui uma parceria aí com uma faculdade, e aí uso esse laboratório aí pra fazer esses cursos de formação com essas pessoas aí que precisam tanto, não só aprender, mas acho que aprender a se alimentar bem, João? Aprender a nutrir aí, a se nutrir. Você é trans, se não falasse, não ia me ligar, cara. Eu sou, eu sou homem trans. É um cara. É um cara. legal, não dá pra perceber, cara. Foda, caralho. Estou louco, parabéns. Foda, valeu. Legal. Bom, e aí, aprovou ou tá, Miris? Uma delícia. Né? Tá muito bom. Igual com o meu dele, aí o cara não faz o rango bom e não come a comida dele. Eu tô achando o máximo isso aqui, cara. Chegou a hora dos presentes. Você, Miguel, vai ganhar o livro. Deixa eu ver o que é isso aqui. Cara, meu filho, o Damer, cara. Acho que é um livro do pai do Damer, aquele assassino, serial killer, tá ligado? Valeu demais, João. Que coideira, cara. Dark Side Books, viu? Os melhores livros, os livros mais bonitos, com a mais louca do mundo. Ih, pra Tamires, cara, como ela é a convidante especial. Casa de Folhas, cara. A Vivi me leu aí o prefácio do livro, só que eu não entendi porra nenhuma. Obrigada. De nada? Ah, apresentão, gente. Vocês costumam ler livros, velho. Eu gosto, sim. Bastante. Meu, eu leio, às vezes, três, quatro, cinco páginas, aí eu me liguei, eu me lio que eu não li, mas não li nada. Não entendeu nada. Não é que eu não entendi nada. Eu não, eu fiquei lendo assim, automático, cara, eu não perci a atenção, cara. Perci a ver pra coisa, cara, muito louco. Fora, né? Então, essa botinha tá aqui também, olha lá. Um abraço, irmão. É nóis. O sabotamento aqui, olha ele aí, ó. Beleza aí, irmão? Bom, ficamos por aqui mais uma vez, por esse rango maravilhoso aqui. Semana que vem eu volto com mais alguém muito interessante, tá? E é isso aí. Tchau pra vocês. Valeu. Tchau. Tem palavras, hein? Nossa, arrasou. Tô uma delícia. Tô uma delícia. Nossa, tá muito bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti